Márcio, utiliza o ArchiCAD, o Revit, Blender, SketchUp, Maya, Solidworks, enfim, etc. Tanto faz o software de modelagem que você utiliza. Posso usar a Engine? A resposta é sim. A Engine suporta praticamente todos os softwares de modelagem. Eu não conheço ainda nenhum que ela não suporte. Através do plugin da TSMIT você consegue importar seu projeto rapidamente. Eu tenho alunos que utilizam Revit, Blender, SketchUp, 3D Max, enfim. Até vou mostrar exemplos aqui dos renders dos alunos utilizando variados softwares de modelagem. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri